Olá, bom dia. Bom dia. Eu entendo que eu estou com outra taxa e eu vou pedir reunião com o ministro para aumentar a taxa de taxa. Eu não tenho o resto de gente. Eu vou pedir uma reunião com o ministro Eu vou pedir uma reunião com mim para o que se trata de tarifa de taxa. Ainda nada não sai, e nada não sai tampouco. Lá ganamos um pendejo com a mesa, com o Kiko, e lá ganamos trai o biscoito. Bom dia. E nada ainda.